Bom, essa é a história de como eu cheguei até aqui. Gente, não, pera. Meu Deus, não, 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 não. Gente, eu tô sem ar. Ela não fez isso, ela não fez isso, ela não fez isso, ela não fez isso. E aí, pessoal, eu sou Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? No vídeo de hoje, a gente vai começar o vlog de leitura de Crescente City 2. Eu tô muito animada, porque eu estava esperando muito por esse livro. Como vocês sabem, o Crescente City tá aqui atrás, é um dos meus livros preferidos da Sarah J. Maes. Vamos ver se ele continua meu preferido aqui em Casa de Céu e Sopro. Eu tô esperando esse livro desde novembro, porque eu comprei ele no dia que a pré-venda abriu. E eu tô muito ansiosa e muito nervosa ao mesmo tempo. Junto com esse livro, veio um marca-página, ó, de Casa de Céu e Sopro. Veio também uma flâmula, que eu comprei na pré-venda, né? Então veio os brindes. E veio também esse pôster incrível de Bryce e Hunt. E aí eu fico pensando, se veio um pôster desse, de Bryce e Hunt, Sarah J. Maes não seria capaz, né? Ela não seria capaz de separar o meu casal. Bom, vamos ver o que vai acontecer nesse livro. Outra coisa que eu queria falar, eu acho que eu vou ter que fazer um vídeo separado sobre isso, porque eu quero aprofundar mais nesse assunto. Mas só algumas regrinhas, tá bom? Tipo, pras próximas estreias de livros. Se o livro está estreando... Se o livro ainda não chegou no Brasil, não chegou em português, não coloque spoilers na internet, sabe? Tipo, mesmo se for com aviso, na minha visão. Se quiser muito colocar os spoilers, põe um aviso, pelo amor de Deus. É muita falta de empatia você colocar um spoiler tão escrachado nas redes sociais, porque você estrada totalmente a experiência da leitura de alguém. E assim, a pessoa nem teve a opção de escolher se ela queria o spoiler ou não, entendeu? Se a pessoa escolhe o spoiler, ótimo. Ela escolheu, ela entendeu as consequências. Mas, às vezes, as pessoas pegam spoilers sem querer. Só tem um pouco de empatia. Quando sai o livro aqui no Brasil, oficialmente, aí você posta os seus spoilers, você posta o que você quiser. Sempre com aviso também. Então, sério, por favor. Empatia. É sobre isso, sabe? Antes de mais nada, se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo e ativa o sininho de notificação. Compartilha com os amigos desse vídeo. Se você gostar também, compartilha no Twitter, no WhatsApp, com todo mundo. Eu vou deixar o link pra você comprar os dois livros da Sarah J. Maes, Casa... É, que a gente inseria um e dois, aqui na descrição. Use o meu link, por favor, porque assim você apoia o canal. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E vamos pros surtos. Deus me ajude. Calma. É a primeira consideração sobre o livro. E eu tenho algumas considerações a fazer. Primeira. A mulher achou que é uma legue bardugo da vida, né? Fez um livro que os capítulos têm o quê? 30 páginas cada capítulo? Segunda coisa. A gente já tava confuso em Crescent City, no universo, amor. Já tinha muita gente, muita espécie. A gente já tava perdido. O universo, a cidade, o lugar, os astérios... A gente já tava perdido. Aí ela vai lá e não inventa mais gente pra pôr nesse livro. Sem falar que esse prólogo aí... Meu amor, não conheço ninguém, já fiquei nervosa. Mas tem o Pássaro Trovão, que agora eu tô achando que o Hunt também é. Mas, ai, gente, tá um desespero. Tá. Terceira coisa. Tá muito estranho esse negócio do Hot, gente. Tá muito estranho. Tá muito estranho porque no Crescent City já não teve Hot. Teve dois Hots no livro. Só que, tipo assim, eles nunca transaram. E, tipo assim, eles fizeram agora um acordo de se conhecerem primeiro. E tá muito esquisito isso. Alguma coisa aí não tá certa. Sabe o que você fala? E aí... Não, menina. Isso aí tá errado. Eu já coloquei na minha cabeça que o Hunt vai morrer. Deve existir coisa pior que isso? Deve. Mas eu já coloquei na minha cabeça isso. Porque se acontecer, eu já tô preparada. Aí entra aquele Cormac, sabe? E aí tá mais estranho ainda. Por quê? Ok. O pai dela falou que ela vai ser noiva dele. E já deixou a gente puta, né? Só que assim, eu tô pensando... Putz. A Sardines... Fez a mesma coisinha cotar. Que a gente não suportava o Rice. E aí chegou o momento que a gente amava ele. Eu tô com muito medo desse Cormac aí ser um cara legal depois no final, né? Vai gostar dele. Tô tentando ver indícios disso. Mas com a Sarah James é sempre uma caixinha de surpresa, né? Porque ela... Acabei o capítulo justamente... O capítulo 3 justamente quando fala que o Ethan tava sangrando no meio da casa da Bryce e do Hunt. Só quem leu os livros da Sarah James sabe. É um sentimento muito de, meu Deus, ela vai acabar com os meus personagens preferidos. Ela vai meter um monte de história que vai fazer sentido. Mas eu não vou ter... E por isso que eu não vou ter nem como contestar pra ela. Oi, gente. Eu tô no capítulo 12 já de Crescente City. Descobri toda essa coisa que tá acontecendo com o Tarion. Que ele agora também é um personagem que tá aparecendo mais nesse livro. E isso é bem legal porque a gente vai conhecer um pouco melhor da personalidade dele. Bom, ele tá atrás da Sophie porque a rainha lá das águas tá atrás dela por algum motivo. E eu ainda não consegui entender por quê. Mas, ao que tudo indica, ela conseguiu fugir da Corsa. Uma coisa que eu fico muito em dúvida aqui das coisas. Que pra mim é muito confuso. E eu até vou tentar procurar isso depois pra trazer um vídeo mais completo pra vocês. É muito confuso o universo de Cidade da Lua Crescente. Gente, ok. Eu tô tentando entender o que essa Sophie tem a ver nessa história. Porque ainda não apareceu nada. O rei autonal não mudou nada. Ainda é uma babaca. Sabemos que a Celestina, que é a nova governadora lá. Ela parece uma pessoa muito de boa. Dorei ela. Só que como é o livro da Sarah Jemez. Nunca a gente pode ter confiança 100% numa pessoa, né? Isso ajuda muito na vida. O Ethan apareceu lá. No apartamento da Bryce. Só que eu tô achando um pouco estranho as coisas. Porque, tipo assim. No primeiro livro, tá. O Connor morreu. E aí ele ficou putíssimo com a Bryce. E aí eu não tinha essa sensação de que ele e a Bryce eram, tipo, melhores amigos, sabe? Eu não tinha muito essa impressão. O Aydas foi no apartamento da Bryce. E ele começou a falar que ela tinha que ser a solução pra essa guerra que acontece há mais de 15 anos. Os Astéria, eles escondem muito sobre o antes deles estarem ali. Eles apagaram muita história. Ai, menina. O que me deixou chocada é que o Aydas tava falando assim. Ele falou pra... Ele falou pra Bryce. Ajude a Ophion se você precisar e tal. Já preciso dizer pra você que eu não sei nada. O Aydas falou, né? Eu não sei nada sobre a relação da Danica com a Sophie. Aí a Bryce falou assim, mas eu nem mesmo conheço um rebelde... Um... Rebelde, né? Eu nem conheço um rebelde da Ophion. Aí o Aydas falou, isso não é verdade. Tem um logo atrás de você. E o Cormac estava na porta. E ele falou... E aí o Aydas falou, oi agente Silverbowl. Que é o agente que provavelmente é namorado da Sophie. Que aparece lá no começo. Que ajudou ela a salvar o irmão. Então, meus amores, eu tô só assim. Agora que o bicho vai pegar. Outra coisa é que eu acho que o Baxian, que é o cara ruim que veio lá com o Pollux pra cá. Eu acho que, pelo visto, ele vai ser alguém útil também. E alguém bom pra essa história. O Pollux, eu acredito que não. Porque ele tem muita relação com a Corsa e com outros. Mas o Baxian, eu acho que ele pode ser bom pra essa história. Pode ser útil. E eu quero já deixar aqui a minha teoria. A minha theory. De que nesse livro a gente descobre que a Danica, ela é uma farejadora. Isso quer dizer que ela consegue sentir o cheiro da linhagem das pessoas. Por isso que ela descobriu que o Ron... Que o Ron... 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 Sei lá como é que fala. Era o irmão da Bryce e não o primo dela. Então, ela tem essa facilidade em farejar as pessoas e descobrir linhagens. Então, eu tenho quase certeza que foi ela que entrou em contato com a Sophie. Por que elas são irmãs por parte de pai. Não sei como, eles vão me explicar depois. Olá, queridos habitantes de Lunato. Acabei de chegar na parte 2 do livro. Se chama O Abismo. Ah, eu acho o máximo. Porque coisa boa não deve ser. Não, não aceito o Ethan com crush na Bryce. Só isso. Tchau. E eu cheguei... Ai, que sendo incrível o Hunt e a Bryce se autodenominam parceiros. Parceiros é uma coisa muito mais forte para os féricos nesse livro. Do que para o resto das espécies. Então, ainda tem esse peso dos féricos como o de Acotar. Só que mais para Bryce do que para o Hunt. Eu acabei de conhecer o pai da Danica. O Murdoch é o pai da Danica. Eu estava só esperando, na realidade, tá? Porque, tipo assim... Não estavam falando quem era o pai da Danica. Já foi citado antes que ela pode ter pego o negócio de farejador do pai. De parte de pai. E pelo que ele está vendo, ele estava sentindo o cheiro. E o Ethan conhece ele. Ok, já temos uma identidade. Voltaremos daqui a pouco para comentar mais o assunto. Gente, eu vou ser muito sincera, tá? Eu estou aqui, tipo, com um ventilador a mil. Porque está muito quente. Só que está acontecendo várias coisas. Eu não estou nem num cenário bonitinho. Eu estou com a minha TV ali atrás, a porta e tudo mais. Minha estante está aqui. Só que eu estou, tipo, enlouquecida. Gente, eu nem sei o que falar, tá? Porque, tipo... A Bryce, ela... Eu sabia que aquela estátua não ia ser em vão. Do Deus do Trovão lá. Sei lá, do Tito do Trovão. Não sei o que que é. O macho férico que estava no começo. E ele tinha um canalizador dos raios. E ela deu a Aster para o Hunt. E o mundo explodiu. Ai, gente, esse livro, ele me tira o ar. Porque ele manda essa e depois me explica. Agora eu vou ter que ler 15 páginas para poder entender o que aconteceu, gente. Eu fico extremamente ansiosa com esse livro. Extremamente ansiosa. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. A coisa que está me movendo, assim, é que... Eu tenho uma teoria. De que a agente Daybright, que está conversando com o Ron, eu acho que ela é a Corsa. Porque eu não faço ideia. Na verdade, tem um motivo, mas assim, não muito concreto. Na hora que o Ron e o Ethan e o Cormac, eles estavam lá no bar e chegou a Corsa e a Arpia, ele olhou para a Corsa e falou, eu acabei de ver a mulher mais linda. Acabei de ver, não. Ele falou, ele viu a mulher mais linda que ele já viu na vida. Primeira coisa. Isso só acontece com... Tipo, a gente só vê essa frase quando são parceiros. Porque isso já aconteceu em Acotar, né? Vocês estão lembrados. Segundo, quando ele teve contato com a agente Daybright, ele achou que ele já conhecia ela e ela tem uma áurea meio cabelos de fogo, dourado e tudo mais. E a Corsa tem uma descrição bem parecida com isso. Então, eu estou achando que isso está acontecendo. Mais um medinho que eu estou. Ethan. Calzão, né, meus amores? O que vocês esperam que a Sardinha Mez quis inventar agora que o Ethan sempre foi fim da Bryce? Não estou gostando, porque assim, eu gosto do Ethan, mas eu não gosto do Ethan para Bryce. Eu acho que ele é muito jovenzinho, muito inconsequente, muito chatinho também às vezes. Gosto dele, mas também não acho que eu... Sabe? Só queria comentar mais uma coisa, que eu acho muito que essa agente Daybright seja parceira do Ron. Eu acho, sabe por quê? Porque eles sentem coisas a mais um do outro, reações um do outro. O que é isso, gente? Vamos jogar para o universo? Vamos? A gente vê o que acontece. Gente. Dragor. A Sra. de Mez fumou uma bagunha legal aqui nesse livro, gente. É Passaru Trovão, é Dragoa, é Córcea, é Ave Maria. Ela inventou uma flor, uma fauna nova para esse livro. Já não entendi direito o primeiro. Agora é esse aqui, minha filha? Oi, gente. Eu só tenho a dizer que finalmente o Hunt e a Bryce chegaram nos finalmente. Tipo assim... Depois do quê? Um livro e meio. Acabei de descobrir que a Celestina é a Hypaxer. Que a Hypaxer tá apaixonada pela Celestina. E eu acho que vai se confirmar que a Corsa é a Daybright. Porque aqui ele encontrou a Arqueta e teve um negócio. Nossa, eu descobri que a Corsa era a Daybright. Tenho certeza absoluta que ela só falta confirmar. Mas a Celestina e a Hypaxer agora eu fiquei... Agora eu fiquei chocada. Mas tudo bem com o Run, né? Porque tipo assim, ele vai ficar... Ele... Provavelmente ele é parceiro da Corsa. Gente, vocês não vão acreditar o que aconteceu. Eu estava lá plena tomando meu banhinho. Pronta pra terminar de ler Crescente City 2. E eu parei no exato momento do último vídeo. Quando eu descobri que a Celestina e a Hypaxer são um casal, né? Aí eu estava tomando banho e eu comecei a pensar no livro, né? Aí me veio uma visão. É... Eu comecei a pensar assim... E o pai do Hunt, né? Quem será que é o pai do Hunt? Aí me veio... E agora eu tô achando que o pai do Hunt... Era aquele deus... Da estátua... Do teatro... Que a Bryce sempre fala que ele é muito parecido com o Hunt. Cheio de músculos, o trovão e tudo mais. Eu falei... Esse é o pai do Hunt. Eu tenho certeza. Sem falar que eu tô muito feliz que ele é príncipe dos esféricos. E a Bryce cascou o pai dela. Gente, esse livro tá num ápice. Que eu não faço ideia do que que essa... Gente, eu tô com muito medo de acabar esse livro. Eu preciso acabar. Preciso acabar, mas eu tô com muito medo de... Olha, não é saudável isso que a Sarah James faz com a gente. Como é que a Danica era parceira do Cão do Inferno? Gente, eu tô chocando. E eu... Arrepiei inteira, mas tipo assim... O que tá acontecendo? Meu Deus. Eu sabia que... Eu sabia que aquela loba mística não era... Gente! A Sabine não é a única herdeira Fender. A mística é herdeira. Ela pode entrar no lugar da Sabine. Meu Deus do céu. Gente... Será que esse livro vai acabar tudo bem? Tipo assim, ok, vai acabar em aberto. Mas será que ele vai acabar, tipo assim... Coisas legais acontecendo? Ninguém vai morrer? Tipo assim... Oi, gente. Eu tô aqui sem maquiagem. Tô no quarto dos meus pais. Porque tem ar-condicionado. Eu acabei de chegar no capítulo 76. E eu vou ler aqui com vocês. Enquanto eu gravo. Cheguei no capítulo 76, ó. Já descobri um monte de coisa. Tô enlouquecida. Eu tô sem maquiagem, tá bom? Eu acabei de acordar. Eu tomei vacina ontem, então meu braço tá doendo muito. Mas é isso. Tomem vacina. Tô com várias teorias. E eu acertei a teoria de que a Corsa era Day. Putz. Putz, Celestina. Eu não esperava ser você, filha. Gente, esse mundo... Que a Bryce tá conectada. E o Capitário. Ai, Baxi, eu te adoro. Putz! Ela foi pro inferno. Ai, meu Deus. 77. Putz. Certeza que ela... Putz, mano. Juro por Deus. Certe... Gente, eu... Eu não consigo nem falar. O Hunt não conseguia ter mais coisa. Eu vou falar, amor, dessa vez. Putz. Ele foi pego. Ai, não. Putz que pariu. Tatuaram a cabeça do Hunt. O Hunt virou escravo de novo. Putz que pariu. Deu neta de Hunt. Deu neta de Hunt. Putz. 78. Gente. Meu Deus, gente. Ela não foi pro inferno. Ela não foi pro inferno. Ela não foi pro inferno. Meu Deus. Gente, eu não vou conseguir ler a página. Eu tô muito ansiosa. Eu quero ver o final. Meu Deus, não. Não, não. 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 Não, 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 não Ela não fez isso, ela não fez isso, ela não fez isso, ela não fez isso. Meu Deus, não, não, não. Meu Deus, não. Eu não consigo falar, eu não vou nem receber o que eu não consigo falar, eu não consigo falar. Gente do céu, ela não me uniu, ela uniu os universos, ela uniu os universos, ela uniu os universos, isso é muito maior do que a gente imaginava. Gente, eu não tô conseguindo, eu tô sem, eu tô travada, eu não sei o que falar, eu não sei nem se eu consigo falar sobre isso. O capítulo 78 foi o melhor capítulo da minha vida. Ainda tem o epílogo e os contos que eu lê, mas gente, eu não acredito. Gente, eu não acredito que ela fez isso. E você sabe o que eu tava lendo? Eu tava pensando assim, mano, certeza que a Amaranta, que o rei de Hibern, aquela rainha do caos lá, certeza que eles eram Astéries. Certeza, então. Tudo se encaixa, mano, eu não acredito nisso, agora eu preciso ler Trono de Vidro pra entender, porque vai se unir com essa história também, Trono de Vidro. Só que eu não acredito que ela fez isso. Gente, eu não acredito que ela fez isso. Eu não acredito que essa... A gente precisa descobrir o que que o Hunt é de tão diferente. O que que ele é? Será que ele é um iliriano? Será que ele tem o sangue iliriano? Será que ele é, tipo, irmão do Rising? Porque ele é uma coisa criada, ele é uma coisa que não existe lá. Será que ele tem isso? Olha, eu tô feliz porque nem Ron e nem Hunt morreram. Então a gente tem ainda um próximo livro pra saber o que aconteceu. Pra mim, tô tranquila com isso, até foi muito melhor esse final. Mano, eu não acredito, eu não acredito que ela fez isso. Eu preciso discutir com alguém, mas ao mesmo tempo eu não quero falar sobre isso, sabe? Eu quero só digerir pra entender o que tá acontecendo. Não quero saber de item nada, minha filha. Eu quero saber do negócio. Gente, é isso. Eu tô chocada, não sei nem o que falar. Eu tô... Bom, espero que vocês tenham gostado desse vlog de leitura. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um beijo e até a próxima. Um beijo e com certeza até a próxima.